Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui, ó Mãe aos 13, Ana Crolin Dica de inscrito, tá bom pessoal? Bora lá? Eu não conheci o canal, ainda tô conhecendo hoje, juntinho com vocês e eu já começo fazendo o que? Me inscrevendo pra me poder acompanhar mais, né? E já convido vocês também a correr aqui no meu, aproveitar que o vídeo tá no começo e se inscrever no meu também Se você não se inscrever agora, você vai acabar esquecendo, tá bom pessoal? Você não pode esquecer porque todo dia tem vídeo novo, tá bom? Tem vídeo novo todo dia, olha a quantidade de vídeo que já tem aqui Olha aqui Se você não encontrou um aqui, deixa nos comentários qual vídeo você tá querendo ver que não tá aqui que eu vou gravar pra você, tá bom? Bora pro vídeo O que que acontece? Eu gosto sempre de dar uma olhada no canal, tá pessoal? Te conhecer, principalmente agora que esse canal aqui eu não conhecia Então eu vou dar uma olhada rapidinho que a gente já faz as continhas Então eu vejo aqui que ela é verificada, tá bom? Ela tem 270 mil inscritos no canal dela Aqui na descrição ela conta um pouquinho da história dela, né? Fala que ela foi mãe aos 13, tem os contatos dela, bem legal Aqui tem as datas que ela foi batendo, né? A quantidade de inscritos, né? Mil, 10 mil, 50, 100, bem legal Aqui do outro lado Escreveu-se 14 de maio de 2017 E atualmente tem 23 milhões de inscritos, tá bom? Muito legal, não é? Aqui nos vídeos, eu sempre gosto de dar uma olhadinha nos vídeos, né? Nos três últimos, pelo menos Aqui nesse vídeo que foi às 7 horas postado Ela começou a colocar as cerâmicas na cozinha 44 mil views Bem legal, né? Esse outro Até que enfim o banheiro saiu da cozinha E foi para a lavanderia 90 mil views Foi há um dia Esse outro Ganhos garantidos com a ColorWiz 13 mil views foi há três dias, tá? Então, bem legal Três vídeos aqui Os três somados Dá mais de 150 mil visualizações Nos últimos três dias, né? Que ela postou Vamos dar uma olhada, então, no mais popular Eu gosto sempre de olhar os mais populares De todos os canais que eu faço Aqui o mais popular tem 1.2 milhões E chama Minha Casa Própria Sonho Realizado Esse outro aqui 927 mil Foi há um ano Grávida aos 12 Muito emocionante E esse último aqui Eu gosto de ver sempre os três primeiros, tá, pessoal? Rotina do dia inteiro morando sozinha 628 mil visualizações Foi há cinco meses Essa aqui já é mais recente E, por último, eu gosto de dar uma olhada Nos três primeiros vídeos que ela postou no canal Os três mais antigos, né? Bolo mármore Que legal Olha que legal a textura que o bolo ficou 12 mil visualizações Foi há quatro anos Sopa de feijão com legumes 7.8 7.4 mil visualizações Foi há quatro anos E esse também foi há quatro anos Chama aniversário Tema Realeza 13 mil visualizações Bem legal o canal dela Eu vou continuar acompanhando, tá bom, pessoal? Se você gosta do canal dela Já deixa aquele like Pra poder ajudar o vídeo A divulgar bastante E também divulgar bastante o canal dela, tá bom? E se você já conhece o canal dela Deixa aqui nos comentários um pouco Me conta um pouco sobre ela Pra mim que eu ia ser melhor também E bora calcular então Quanto ela tá ganhando com esse canal Aqui eu já consigo ver Que ela tá ganhando Perdão Que ela tem o canal Nota B Tá? Nos últimos 30 dias Ela ganhou 15 mil seguidores Que é muito bom, né? Aqui nos ganhos estimados Tá falando que ela ganha Entre 670 e 10 mil Dólares por mês Ou anuais De 8 a 128 mil Por que que dá essa diferença Tão grande aqui Esse intervalo tão grande? É porque aqui eles calculam O mínimo de CPM Ou o máximo de CPM Que é o custo por mil Que é o que o YouTube paga O mínimo é 60 centavos a cada mil E o máximo é 5 dólares a cada mil Então tá calculado aqui em cima disso Eles pegaram a quantidade de visualizações E multiplicaram por esse CPM Por isso que fica esse número Esse intervalo tão grande O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então O valor que ela teve de visualização Aqui nos últimos 30 dias E vamos calcular em cima dele Que aí a gente chega no valor Mais próximo possível Lembrando que todos esses dados Que eu estou vendo aqui Pessoal, são públicos Tá bom? Qualquer pessoa tem acesso a isso aqui Então nos últimos 30 dias Ela teve 2 milhões e 680 mil visualizações Ele teve uma quedinha em 16% Mas foi bem pouco Eu tive bastante visualização Vamos jogar isso aqui na calculadora 2 milhões e 680 mil Nós vamos dividir então por mil Já que o YouTube paga a cada mil Dividimos por mil E o que que acontece? Agora era a hora da gente multiplicar pelo CPM Repara que aqui não tem o CPM Esse é o único dado que é confidencial Só o dono do canal sabe Como eu já analisei vários canais Eu sei que o CPM médio Gira em torno de 1 dólar Apesar dele poder chegar até 5 mil Até 5 dólares É muito raro de ser muito alto Então geralmente gira em torno de 1 dólar Então a gente usa sempre 1 dólar Para não errar 2.680 vezes 1 Daria 2.680 Só que agora Isso aqui é Dólar Tá bom? Então ela ganhou Isso aqui em 30 dias Vamos descobrir em reais? O dólar hoje Dia 17 de fevereiro de 2022 Está 5,17 Então vamos multiplicar Por 5,17 Deu um total aí de 13.855 Tá bom? Bem legal, né? Para 30 dias Digamos que ela não tem isso aqui Durante 12 meses, né? Que é o período de um ano Vai dar em um ano 166.267 reais Tá? Bem legal Lembrando que os canais Só tendem a crescer Então provavelmente Isso aqui vai dar bem mais E se o CPM dela For um pouquinho maior Que 1 dólar Vai dar mais ainda Tá bom, pessoal? Então bem legal Gostei bastante de fazer esse vídeo Gostei bastante do canal dela Se você gostou também Gosta desse canal Já deixa aquele like seu Tá? Para ajudar a divulgar bastante o vídeo Corre aqui Porque se você se esqueceu De se inscrever no começo Se inscreve agora Que ainda dá tempo Tá? Dá uma olhada aqui Igual eu falei no começo Vê se tem algum vídeo Que você não encontrou aqui Já me conta aqui nos comentários Para me gravar E para você E eu vou deixar aqui no finalzinho Na última tela 3 vídeos Que eu vou deixar como sugestão O meu Tá? Escolhe um deles Obrigado Até o próximo Tchau 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 Tchau